5 Minutos, Jornal Hoje. Minha amiga, meu amigo, quando fui prefeito de Natal, implantei as UPAs, unidades de pronto atendimento que prestam excelentes serviços à população. Eu conheço o serviço e sei que as UPAs salvam muitas vidas. Saúde terá grande prioridade no meu mandato, uma preocupação permanente. Eleito senador, se você me honrar com o seu voto, vamos batalhar pela instalação de pelo menos uma UPA em cada micro região do Rio Grande do Norte. Fazendo isso, além do atendimento ágil e próximo de onde você mora, vamos desafogar os hospitais regionais, garantindo saúde de qualidade por toda parte. Para fazer isso, eu preciso do seu apoio e do seu voto. O que eu acho mais importante na gestão de Carlos Eduardo foi a construção da maternidade de lei de Moraes e a construção das UPAs. Nossa comunidade é muito carente, muitos deles não tem plano de saúde. E hoje, graças a Deus, graças a Carlos Eduardo, nós temos essa opção. E por isso que eu voto em Carlos Eduardo para o Senado. O povo todo aprovou, bota a Carlos Senador, quem compara diz que sim. O povo todo aprovou, bota a Carlos Senador, quem compara diz que sim. O povo todo aprovou, bota a Carlos Senador, quem compara diz que sim. Carlos, um, dois, três, senador, quem compara diz que sim. Meu nome é Geraldo Pinho, sou médico e coloco meu nome como opção para o Senado. Ao lado do capitão Stevenson, irei atuar na fiscalização dos recursos públicos da saúde, buscando sempre a transparência e o bom uso das verbas. Vamos fazer nosso estado avançar. Do Sertão ao Litoral tem trabalho de Rafael. São obras e ações feitas para você. Um bom senador é aquele que volta em sintonia com o povo e tem bons projetos. E que trabalha muito para realizar obras e ações em todo o estado. Rafael, tem que obrar demais. Aí agora, depois desse projeto, não só a vida dela, mas de muitas crianças, melhorar bastante, né? É um sonho que está se realizando. O que ele fez muito por essa minha região. Rafael é 400. Começa agora o programa do senador das águas, Rogério, o cara que faz. Por mais de 70 anos, o povo sonhou ver as águas da barragem de Oiticica molhando de esperança o chão do Ceridó. Agora a visão se realiza. Oiticica já armazena as águas do ramal Piranhas da transposição do São Francisco, que Rogério teve a felicidade de concluir. Estamos realizando um sonho realizado, que é a barragem de Oiticica. É uma alegria que a gente tem de ver um canto d'água desse preço. O governo federal investiu 638 milhões de reais para fazer e entregar o que outros prometeram e não cumpriram. 330 mil pessoas vão ter mais água para beber e trabalhar na terra. Não só a bacia, como os outros municípios. O gringo vão ficar satisfeitos na hora da barragem de Oiticica. Oiticica é a vitória de quem mais precisa. Além de água para oito municípios, a barragem traz muitas oportunidades. Vai irrigar mais 10 mil hectares na região, podendo criar até 20 mil novos empregos, principalmente na agricultura familiar. Estou pensando em plantar feijão, milho, batata, tudo, né? Como ministro do presidente Bolsonaro, nós destravamos a obra da barragem de Oiticica, que está praticamente concluída. Ela será a caixa d'água do Ceridó. Como senador da República, nós seremos o canal para fazermos as obras necessárias para permitir que haja geração de emprego, renda e oportunidade para toda a região do Ceridó e Rio Grande do Norte. Vem daqui, Rogério, é o senador das águas. Vem daqui, Rogério, é o senador das águas. Vote 2-2-2. Rogério, o senador das águas. 50. O Marinho é inimigo dos trabalhadores. O Mota defendeu o golpe e o Alves apoiou o Bolsonaro. Não vote em quem quer tirar seus direitos. Vote Freitas 500. 2 de outubro é dia de brotar nas eleições. Porque nós jovens temos um papel fundamental nessa política. E eu conto com vocês para dar um show nas urnas, votando no melhor para o nosso Estado. Para deputado, eu vote 45 e confirmo. Olá pessoal, me chamo Leila Maia, sou mãe, profissional de saúde e há anos me dedico às causas sociais. Pode ser que meu rosto seja familiar para muitos, através da TV e da internet. Com o projeto Ponte da Vida, conseguimos diminuir o índice de suicídio na Ponte Newton-Navarro. Defendo, políticas públicas para saúde mental, igualdade social e representatividade feminina. Convido você a vir comigo nesse novo desafio. Nosso número é 45456. Vote 45 e confirma.